Aê, menina tipo, bovosa, vamos lá atacar agora. É, porra. A porta não vai funcionar, tem que descer aqui no caralho, pegar na rua, entendeu? Aí é o cara que vai ficar mais nada. É? Só olhar aí. Vai lá, vai lá. Eu, vai, tu. Viu? Viu? Passa tua, tua bateria e vai ter essa. Viu? Viu? Não, não é isso. 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 Entendeu? Que sombra? Essas caixas são o que você tem. Eu queria ver o que você tá falando, que eu tá achando. Não sei o que você tem. Ah, por favor, quem é? Tchau, tchau. Tchau.